Gente, agora eu vou lavar o siri, passar uma água aqui nele, e tem que passar uma escova também, tirar isso aqui, tirar isso aqui, que isso aqui é tipo um filtro dele, isso aqui é o sexo do bicho, a gente vai lavar, vai passar uma escovinha aqui, e botar para cozinhar ali, socar um alhozinho aqui, dourar para dar um gostinho, e é assim que faz o siri, agora eu vou escovar eles aqui.